Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para arriscar uma palavra ou frase no WhatsApp. Então eu vou abrir aqui o aplicativo no meu celular, aí como vocês podem ver, eu tô com uma conversa com aquele meta AI aberta e eu vou dar um toque ali embaixo para escrever uma mensagem. Então eu vou dar uma zoada aqui no robô do Facebook, eu vou escrever Olá, como vai sua burrice? Aí vamos supor que eu queira arriscar a palavra burrice. Então eu vou dar um toque longo em cima daquela palavra burrice, aí vocês podem ver que ele já selecionou aquele termo para mim e também abriu aquela caixinha de ferramentas ali em cima. Então eu vou dar um toque naqueles três pontinhos ali naquela caixinha e agora eu vou selecionar a opção de taxado. Quando eu fizer isso, vocês podem ver que a palavra ela vai ficar arriscada. Então eu vou dar um espaço agora, se você não der espaço ele vai tirar esse riscado. E eu vou terminar de escrever a minha frase. Eu vou colocar Olá, como vai sua burrice? Eu risquei, vamos supor que eu errei, eu vou colocar inteligência artificial. Eu vou enviar, vamos ver que ele vai responder. Aí como vocês podem ver, ele respondeu um pouco irônico, né? Acho que ficou um pouco sentimental a inteligência artificial do Facebook. E uma outra forma de você estar riscando uma palavra é usar caracteres especiais no começo e no final da sua palavra ou frase. Então se você começar a escrever com o tio, eu vou colocar aquele carácter que é o tio. Agora vamos supor que eu queira escrever alguma coisa arriscado, eu vou colocar obrigado. E se você terminar com aquele carácter tio novamente, vocês podem ver que essa é uma forma de você automatizar aí, você estar riscando palavras. Então essa é uma forma alternativa para você usar no web WhatsApp, por exemplo, para estar riscando aí uma palavra ou frase aí no WhatsApp. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.